É tá difícil de entender Aquilo que eu estou a procurar É tá difícil de dizer O que eu sinto no meu peito E não consigo disfarçar Se é você que ainda quero Eu tenho que tentar me convencer Não quero mais Se você tenta me envolver Eu vou tentar te esquecer E tudo vai ficar pra trás Quero encontrar Outro lugar E um alguém Que possa me falar Quero você Amo você Fica comigo Agora é pra valer Se é você que ainda quero Eu tenho que tentar me convencer Não quero mais Se você tenta me envolver Eu vou tentar te esquecer E tudo vai ficar pra trás Quero encontrar Quero encontrar Outro lugar E um alguém Que possa me falar Quero você Amo você Fica comigo Agora é pra valer 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 Agora é pra valer